E quanto às qualidades morais, aí também existem diferenças ou igualdades? Quer dizer, as pessoas são diferentes também no seu perfil moral, nas suas escolhas morais? Então, eu lembro quando a gente viu o Povo Fala, uma das entrevistadas falou que todos os seres humanos nascem corruptos. É uma expressão teológica, religiosa, típica do cristianismo. E que pode, então, ascender a superar essa corrupção e tal. Eu acho que o terreno moral, ele é um terreno, eu diria, de certa forma, mais pantanoso nessa discussão. Porque o terreno de, como se fala em inglês, skills, certo? De capacidades que você tem, ferramentas de oferecer ao mercado. Esse é um terreno que, como ele tende a ser monetizado, ele acaba sendo mais discreto, não no sentido de ninguém perceber, mas no sentido de dizer que fica mais discernido, fica mais clara a diferença entre um grupo de pessoas e outro, que é justamente o que os críticos à desigualdade vão apontar. Quando você vai para o terreno moral, aí a coisa pega. A coisa pega, inclusive, porque, para se perceber diferenças de comportamento moral, normalmente você precisa viver situações que sejam limites. E mesmo até chegar à situação que seja limite, como, por exemplo, enfrentar um regime que seja injusto, enfrentar num ambiente de trabalho algum tipo de prática que seja destrutiva da liberdade de pensamento, por exemplo. Ou seja, até você enfrentar situações de risco, que se apresentem a você como podendo eliminar você do mercado, podendo prender você, fazendo você perder patrimônio que for, você tem várias situações no meio que não são tão dramáticas. Ou seja, por exemplo, para provar a sua coragem, é necessário que haja um desafio prático e concreto. Com certeza. Que faça você, de fato, provar a sua coragem. As virtudes morais, elas nascem em terreno hostil, justamente quando você é confrontado com determinadas situações em que você tem que resistir, superar, enfrentar ou, quem sabe, até vencer, dependendo da situação. Então, quando você fala em termos morais, que isso é um debate muito antigo, o cristianismo faz muito isso desde o período do Santo Agostinho, A coisa pega, inclusive, porque se você falar que as pessoas são, uns homens são melhores que outros, muita gente se ofende. E aquilo que a gente viu no Povo Fala, no começo da nossa conversa, certo? Sobre todos os homens serem iguais, e grande parte dos entrevistados se preocuparam e falar das diferenças, mas, ao mesmo tempo, afirmar que todas as diferenças são cidadãs. Eles usaram a expressão, mas é isso que eles estávamos dizendo. Isso, muitas vezes, dificulta a percepção de que alguns seres humanos são mais honestos. Mais corajosos. Mais corajosos. Alguns são mais mesquinhos. Seja lá por que motivo for, eu acho que é praticamente impossível dizer a causa. Que não me venha ninguém dizer que é a diferença genética, por exemplo. Quase impossível dizer a causa. São muitas variáveis de jogo. Mas o fato é que, se a gente não sabe o ponto de partida, a gente sabe o ponto de chegada. Inclusive, quem lida com aluno em sala de aula, quem lida com seres humanos no dia a dia, sabe muito bem que alguns seres humanos, algumas pessoas, são mais generosas que outras. Banalmente, no dia a dia. Outras são mais difíceis. Querem sempre reter o poder de decisão na mão delas e tal. E isso faz com que a sua pergunta, se do ponto de vista moral todos os homens são iguais, é óbvio que não. Agora, hoje, voltando à questão do povo fala, do começo, hoje isso é uma coisa difícil de você dizer. Por exemplo, você perceber, isso não é moral, mas está no mesmo tipo de problema. Que você pode reconhecer que alguns alunos, ou um aluno, ou uma aluna, é mais inteligente do que outros. Hoje você não pode falar isso. E há que se perguntar, eu concordo com essa pergunta que eu vou fazer, por que você precisa falar isso? Você não precisa falar isso. Quando você está lidando com os alunos em sala de aula. Entende o que eu quero dizer? Entendo. É sutil, mas é a pura verdade. Você até pode se dirigir a essa aluna, ou esse aluno, no final da aula, e perceber que é uma pessoa mais interessada, que tem mais rapidez cognitiva, que percebe mais nuances, e estimulá-la. Mas essa não é, propriamente, uma qualidade moral. Voltando à questão moral, se você, então, diz que existem diferenças morais visíveis, e se há gente mais generosa que a outra, gente mais corajosa que a outra, gente menos altruísta, mais egoísta, etc., você, então, está dizendo que existem seres humanos melhores que outros. Sim. Existem seres humanos melhores que outros, sim. Não está na moda dizer isso. Tem gente que acha que dizer isso é uma aberração. Mas quando eu dei o exemplo, tipo, da aluna mais inteligente, o que eu queria dizer é que o professor está no lugar do agente moral aí. Isso que eu quis dizer. Ele dizer, na frente de todos os alunos, olha, ela é muito mais inteligente do que vocês, um professor que faz isso, ele não é uma pessoa generosa. Entende? Porque você não precisa fazer isso para fazer com que as coisas andem. Você pode falar, como eu dizia, no momento em ser parado, para estimular a pessoa que você percebe que tem mais condições. E as causas podem ser as mais variadas. Mas o ponto de chegada você percebe. E aí, quando você pergunta, sim, existem pessoas que são melhores do que outras, qual a função moral de uma afirmação como essa? A função moral de uma afirmação como essa é apontar o fato de que, sim, os seres humanos são diferentes numa série de categorias que são fundamentais. E que, muitas vezes, o temperamento é destino. Capacidade de disciplina, atenção, conseguir dormir menos, ter mais foco, ser mais generoso, ser mais corajoso. Isso pode te levar a lugares que, talvez, pessoas que não tenham essas características não irão. Então, vamos lá, vamos lá.